Oi, pessoal! Começando mais um vlog aqui pro canal. Hoje é sábado, dia 1º de outubro. Enfim, setembro acabou, né? Começamos aí o mês novo. Eu tenho três meses preferidos no ano. O primeiro mês é junho, porque é o mês do meu aniversário, né? O segundo mês é dezembro, porque é o mês do Natal. Eu amo o Natal, amo toda a magia do Natal e tudo que ele traz de bom nesse mês. E o meu terceiro mês preferido é outubro, porque é mês de Halloween. E eu amo Halloween, as temáticas, as comemorações, os doces e tudo mais. Então, por aqui, eu pretendo fazer um brindezinho pra mandar pros clientes de Halloween com docinhos. Um pacotinho, vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. E também quero fazer um cardzinho falando da importância de fazer o exame de toque, né? Pra esse outubro rosa, que é o mês, né? Da prevenção contra o câncer de mama. Vou mostrar pra vocês também. Essa semana eu já fiz alguns pedidos, já levei no correio, não consegui gravar nada pra vocês, como de costume. Mas eu também tenho alguns pedidos pra finalizar esse final de semana e levar na segunda-feira nos correios e na transportadora. Então, vou ver se eu consigo mostrar um pouquinho pra vocês esses pedidos. Então, bora trabalhar, porque tem muita coisa pra fazer. Ó, a gente tava aqui fazendo o teste do envelopinho pra colocar os docinhos, né? Aí eu fiz ali a arte, acho que eu mostrei pra vocês um pouquinho do processo. Peguei esse fundinho do Furpik, fiz algumas alterações de cores, escrevi aqui gostosuras e fofuras. Aí eu imprimi esse primeiro no papel reciclado, 75 gramas, que eu tenho por aqui sobrando e quase não uso. Aí eu fiz esses dois testes, não gostei muito desse laranja, então vou preferir ficar com esse aqui, que é o fundinho roxinho, acho que ficou mais legal. E já coloquei ali pra imprimir, pra eu poder cortar e montar os saquinhos. Ó, tá imprimindo aqui então o que vai ser os saquinhos pra colocar os doces, né? E eu coloquei essa impressora aqui, improvisada, em cima do gaveteiro, virada pra mim, temporariamente, porque eu tô tendo que ficar de babá dela, ela tá com problema no tracionador de papel, então ela puxa várias folhas de uma vez. Eu nem tô fazendo impressão de miolo nela, só capa, divisória, mas eu tenho que ficar de olho colocando folha por folha, então eu deixo ela aqui perto de mim, que eu vou fazendo outras coisas e colocando as folhas, até mandar pra arrumar o tracionador de papel. E aí E aí Gente, o barulho lá de fundo é a silhuete Porque eu tô fazendo esses adesivinhos aqui pra colocar nos pacotinhos E ela tá cortando eles ali ainda Então eu já cortei aqui o que vai ser o nosso saquinho, né? Não me preocupei muito em cortar certinho embaixo e em cima Porque eu vou fazer o acabamento com a tesoura Aqui tem os doces que eu comprei pra colocar no saquinho Eu fui numa loja de doce aqui da minha cidade e comprei esses aqui Comprei esse, que é no estilo de Big Big Esse aqui Comprei também Plutonita E também o saquinho de pirulito e as caixinhas já estão abertas Porque primeiramente eu tive que testar o sabor Então eu saí degustando um de cada E também pra fazer o teste se caberia nesses saquinhos Então eu vou colocar um de cada Mais essa mini cartelinha de adesivinhos aqui Que eu fiz no papel offset 120 gramas Bom, então primeiro eu vou montar os saquinhos aqui Vou dobrar todos no meio Bom, então eu vou colocar um de cada E aí Demonstratório Bom, então eu vou colocar os saquinhos aqui E aí É, vamos lá Bom, eu vou colocar os saquinhos aqui Então, eu vou colocar o somente aqui Tchau, tchau Tchau Ó, todos os saquinhos estão prontos e agora chegou a melhor parte que é a hora de rechear os saquinhos Então aqui dentro, de cada saquinho, eu vou colocar uma cartelinha de adesivos Vou colocar um prulido Uma plutonita E um chicletinho Aí depois eu venho novamente com a cola e passo aqui em cima pra poder lacrar Aí é só fechar Aperto bem pra lacrar Ó, ficou bem fofinho já Já poderia deixar assim Mas pra dar um acabamento diferenciado Eu vou cortar aqui em cima Embaixo com a tesoura escalope É bom esperar ficar bem sequinho, né? Pra não ter perigo de abrir E aí ele fica mais bonitinho ainda Agora eu vou encher todos os saquinhos, lacrar e finalizar com a tesoura E aí E aí Ó pessoal, todos os saquinhos prontos Deu bastante quantidade Ainda sobrou aqui saquinho pronto E sobrou também doces Mas eu não fiz esse resto Porque acabou as cartelinhas de adesivos Então eu acabei contando errado Então depois, com a medida que esse aqui for acabando Eu faço mais cartelinhas de adesivos E mais saquinhos pra montar com os docinhos Ó gente, então eu tenho esses pedidos aqui em andamento Eu tenho quatro álbuns de memórias Todos eles aqui, ó Tá com o miolo bem certinho, né Só tá faltando encadernar mesmo E aqui eu tenho três planners super especiais Esse aqui é o planner da Júnia Ela acompanha o canal Se não me engano é o segundo ano dela Com o planner da Hello Bee E ela escolheu essa capa linda aqui Escolheu o miolo em papel pólo Em 90 gramas Aqui também tem o pedido da Rafaela Que também é essa capa que tá saindo bastante Que é a Bem Me Quero O planner dela é no Offset 120 E aqui tem um planner super especial também Que é da Alê Alessandra Ela deixou um recadinho super fofo lá na hora de finalizar o pedido E é o primeiro planner dela Então eu espero que ela consiga aproveitar muito Então ela escolheu essa frase aqui pra capa Ao invés do nome E ela escolheu o papel offset 120 gramas E o miolo é o vertical datado No pedido da Alê também vai esse caderno Tamanho colegial Com essa capa linda aqui Então agora eu vou terminar Vou limpar as capas Vou colocar as cantoneiras Vou colocar o elástico E vou furar pra poder finalizar e encadernar Acho que eu não vou conseguir mostrar pronto nesse vídeo Porque já são 5 horas da tarde O sol já tá se pondo Então não sei se eu vou ter luz o suficiente pra mostrar Mas já vou finalizar ali Se der tempo eu mostro pra vocês antes de embalar Ó gente, queria mostrar pra vocês rapidinho aqui Já tá escurecendo Como eu tô organizando as coisas na prateleira, né? Então aqui eu tô colocando os miolos impressos Eu não tô deixando muitos impressos Porque os meus planners tem muita variação Tanto de papel quanto de layout Então eu não tô deixando muita quantidade Aqui eu tô usando esses saquinhos que eu tenho por aqui E sempre que eu tiro um miolo eu coloco o outro Então dá pra reutilizar várias e várias vezes Aqui também eu tenho alguns bolsinhos já prontos Aqui embaixo eu também deixo os adesivos prontos Aqui tem divisórias prontinhas Aqui ficam os brindes Aqui na prateleira de baixo Tem os brindes que eu fiz e mostrei pra vocês, né? Que é os brindes de Halloween Aqui também tem mais brinde dos planners Que são os bloquinhos E aqui fica baguncinha Então a prateleira tá sendo bem útil Pra poder organizar as coisas, né? Fica tudo visível, fácil de pegar Tá sendo bem bom Pronto, gente Fiz esse cardzinho aqui bem pequeno Só pra falar um pouquinho da campanha do Outubro Rosa mesmo, né? Eu mostrei um pouquinho ali pra vocês fazendo a arte no Corel Ia fazer em um formato Acabei mudando pro retangulozinho mesmo Mas a minha ideia é laminar isso aqui com B.O.P.P. holográfico Eu tenho essa bobina aqui de B.O.P.P. holográfico confete Eu comprei na Diplomata Papéis Mas eu confesso pra vocês que eu não gosto tanto da qualidade dela Tem essas marcas aqui do final do rolo, ó E acaba marcando o B.O.P.P. Toda vez que eu vou utilizar algum pedaço Acaba que essa marcaçãozinha fica no meio da folha Eu vou tentar laminar essas folhinhas aqui Vou ver se vai dar certo e se não vai enlugar Olha, consegui fazer a laminação ali Acendi a luz pra mostrar pra vocês esse efeito aqui do holográfico Que é o mini confete Eu acho ele bem bonitinho Mas quando não tem luz ligada durante o dia A gente quase não consegue ver nada do efeito Por isso que eu liguei a luz pra mostrar pra vocês Eu acho que ele é delicado até demais Só essa folha aqui que deu, ó Uma enrugadinha aqui em cima e lá no fundo As outras ficaram perfeitas Eu fiquei segurando e puxando bem o B.O.P.P. Pra não enrugar naquele lugar que tinha as marquinhas E agora eu vou cortar os cartõezinhos E como eu fiz a laminação só de um lado Ele fica um pouquinho embarcado Então depois que eu cortar eu vou deixar um pouquinho na prensa Pra ficar retinho Cartes prontinhos Eu pensei em arredondar os quatro cantos Mas tem muita coisa Então eu ia dar um pouquinho de preguiça Prefiro deixar assim com as quininhas mesmo Gente, hoje é segunda-feira, dia 3 de outubro Ontem eu consegui finalizar tudo Eu fui dormir mais de uma e meia da manhã, né E tinha que acordar cedo hoje Pra ir pro trabalho CLT Mas aí eu só embalei os pedidos dos álbuns Porque já tava em cima do prazo Esses aqui eu deixei pra embalar agora com calma, né Com paciência E pra postar amanhã nos correios Porque estão dentro do prazo ainda Queria gravar reels embalando Só que a luz aqui já tá indo embora Eu acho que não vai rolar Porque vai ficar escuro Mesmo colocando a ring light ali Acendendo as luzes Tentando equilibrar Eu não gosto da qualidade de vídeos noturnos Então eu prefiro deixar pra um próximo pedido, então E vou aproveitar e virar a câmera Pra poder conversar com vocês Uma coisa bem legal que aconteceu por aqui esses dias É que agora a gente tá conseguindo fazer os envios pelo site De uma forma mais econômica, né Usando a modalidade impresso com registro módico Eu venho tentando fazer esses envios há um bom tempo Quando eu morava em Curitiba Eu tentei, mas os correios de lá Onde eu morava, pelo menos perto ali Não aceitavam Em Uberlândia também A gente tentou ir alguns correios E eles não aceitavam Depois que nós nos mudamos de volta aqui pra Catalão Eu fui no correio também A gente tentou falar um pouquinho Se era possível e tal Mas eles desconversaram Falaram que não tava enviando E eu acabei desistindo por um tempo Aí ultimamente o meu marido Que faz os envios pra mim, né As postagens tanto no correio Quanto na transportadora Eu pedi pra ele pegar um caderno Uma agenda, levar lá Mostrar pra eles novamente Conversar e ver se realmente Era possível enviar os produtos Naquela modalidade O pessoal lá tirou foto Mandou pro gerente E dessa vez eles aceitaram Então também é uma questão de sorte Questão de agência Tem que pesquisar Verificar aí na sua cidade Se é possível ou não E por aqui tá dando muito certo Tem sido muito bom Porque o frete fica com valor Bem bacana pro cliente Bom pessoal Já vou aproveitar Já vou ficando por aqui Como vocês sabem, né Correria pura A minha cara já mostra tudo Aqui o cansaço As olheiras Mas enfim Se gostou do vídeo Não esquece de deixar o seu like E se não é inscrito no canal Se inscreva Até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau